Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Vem sair da sua aqui, vem sair da sua, vem sair da sua! Vem sair da sua, vem se ele segue, vem se ele segue, vem se ele segue! Vem se ele... Vem se... Chiba Blackjack, após suas Coins ganhem muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Chiba Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de tibia do momento. Bem-vindo ao Phoenix OT. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com um sistema de Forge e tiers totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Deixesels. Falae mano. Cara! É, quando você falou que você cassava aqui eu dava risada. Furei que o bagulho era fácil, não né não. No senhora. Morreu de novo. Morri. Wow, né�Hai choice, não é? Mano! Essa foi zoada, né? Mano, eu nem vi o que aconteceu. Eu não fiz nada, hein? Não, não, não fui com o pai não, rapaz. Eu vi a Jesus! Eu vi a Jesus! Uau! Eu vi a Jesus! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto